Os fins justificam os meios? Esse é a visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Ordem dos Assassinos foi uma sociedade secreta islâmica que surgiu durante a Idade Média, especificamente no século XI. Eles eram conhecidos por realizar assassinatos políticos e estratégicos como uma forma de alcançar objetivos específicos. O termo assassino é derivado da palavra árabe rachachim, que se refere a usuários de rachiche. A origem da associação do termo e os membros dessa ordem é um tanto incerta, mas há várias teorias a respeito, sendo a utilização dessa substância psicoativa a mais aceita. Independentemente, contudo, da origem exata da conexão entre a ordem e o termo rachachim, a palavra passou a ser usada para se referir aos membros e essa associação persistiu ao longo do tempo. Ela também contribuiu para a construção da imagem misteriosa e temível dos assassinos na história e na cultura popular. Reza a lenda que seu líder, Hassan Nisaba, usava a estratégia do paraíso artificial para recrutar seguidores. Ele levava os candidatos a um jardim luxuriante, onde eram oferecidos prazeres sensoriais, incluindo rachiche, bebidas e mulheres, proporcionando uma experiência que os fazia acreditar que haviam sido transportados para o paraíso, dopando eles e dando-lhes missões por vezes suicidas. A Ordem dos Assassinos, num contexto do mundo islâmico, onde diferentes facções políticas e religiosas disputavam o controle, tinha como objetivo principal a promoção de uma forma específica de poder político e religioso na região, visando o estabelecimento de um estado xiita governado pela visão do Islã Ismaelita, uma seita do xiismo. A Ordem ganhou notoriedade durante as cruzadas, quando assassinatos notáveis foram cometidos por seus membros. A fama dos assassinos também cresceu devido às táticas astutas que empregavam, como a infiltração em grupos rivais e o uso do assassinato em público como meio de imputir medo e terror. A relação entre a Ordem dos Assassinos e o jogo de videogame Assassin's Creed é em grande parte fictícia, embora o jogo tenha se inspirado nos conceitos e no ambiente dessa sociedade secreta. O jogo incorpora elementos históricos e arquitetônicos reais em seu enredo, misturados com uma narrativa ficcional que inclui tecnologias avançadas e viagens no tempo. Ao explorar cidades como Jerusalém e Damasco durante as cruzadas, os jogadores interagem com eventos e personagens históricos, enquanto simultaneamente participam de uma trama fictícia que envolve os assassinos. Embora a obra tenha tomado liberdades criativas ao reinterpretar a história e os eventos relacionados aos assassinos, o jogo popularizou a Ordem em um contexto de entretenimento, introduzindo aos jogadores aspectos da história medieval islâmica. O enredo central de Assassin's Creed envolve uma batalha milenar entre os assassinos e os templários, duas facções opostas que lutam pelo controle de artefatos antigos e influenciam o destino da humanidade. Os assassinos buscam a liberdade e o livre-arbítrio, e os templários buscam controle e ordem. O objetivo dos templários é a nova ordem mundial. Eles acreditam que devem liderar e iluminar a humanidade para eventualmente transformar o mundo em uma utopia autossuficiente e progressiva, supervisionada por eles e com a natureza barbárica humana erradicada. Os templários veem isso como a solução definitiva aos problemas do mundo e da humanidade. Tendo em vista sua antipatia ao autoritarismo, os assassinos por sua vez têm historicamente lutado sob a ideia de libertação para povos oprimidos. Contudo, não se deve confundir o objetivo deles com liberdade descontrolada e caótica, pois o núcleo de suas ambições é a paz, próspera e harmoniosa. Um mundo onde as pessoas se respeitam e possuem um livre-arbítrio para pensar de forma que desejam. Nesse aspecto, eles compartilham com os templários um desejo sincero de eliminar o caos que assola a humanidade. As visões opostas dos dois grupos sobre como completar esse objetivo, entretanto, esmagam essa similaridade. Como alternativa, eles propõem que a humanidade deva passar pela longa e árdua jornada do desenvolvimento de tolerância para todas as diferenças, um processo ridicularizado como ingênuo e impossível pelos templários. Na visão dos assassinos, a paz é um produto da educação, não da força. E possibilitada apenas com um fim do controle da informação e da sociedade que autocratas defendem. A análise das diferenças fundamentais entre esses grupos antagônicos descritos na narrativa da obra sugere que a dicotomia da interpretação da moral encontra-se enraizada justamente no método. Se a busca por um mundo melhor é justificada pela expropriação das liberdades individuais, ou se a violação qualquer do mínimo ético individual jamais justificaria quaisquer intentos, por mais bem intencionado que seja. A filósofa britânica Philippa Foote, conhecida por suas obras no ramo da ética, idealizou um experimento mental que posteriormente ficou conhecido como o dilema do bonde. Trata-se de um cenário ético frequentemente discutido na filosofia moral, concebido para explorar dilemas complexos. Nessa situação hipotética, um bonde está desgovernado em uma linha férrea e está prestes a atingir cinco pessoas amarradas aos trilhos à frente. A pessoa no controle do interruptor pode direcionar o bonde para outra via, salvando as cinco pessoas, mas infelizmente há uma pessoa amarrada a essa segunda via. O dilema ético central questiona se a pessoa deve ou não agir para direcionar o bonde para a segunda via, sacrificando uma vida para salvar cinco, ou optar por não interferir e permitir que o bonde siga seu curso inicial, causando a morte de cinco pessoas. O experimento do bonde é frequentemente adaptado com variações que incluem diferentes elementos, como a proximidade das pessoas nas vias, a relação entre a pessoa tomando a decisão e as vítimas, ou a possibilidade de intervenções alternativas. O objetivo é explorar como as pessoas aplicam princípios éticos como utilitarismo, deontologia e outras abordagens, ao enfrentar decisões morais difíceis. Não há resposta correta para tal dilema, mas há duas correntes de pensamento que se destacam, duas visões diametralmente opostas. Na primeira, a ideia de moral de Immanuel Kant, que é centralizada em seu sistema ético conhecido como ética deontológica ou ética do dever. Para Kant, a moralidade é baseada na razão e na obrigação moral, em vez de consequências ou sentimentos. Neste prisma, a ação é boa ou má em si mesma. A ideia de sacrificar indivíduos para um bem maior entraria em conflito com a dignidade e o valor intrínseco de cada ser humano, que são princípios fundamentais em sua ética. Assim, Kant provavelmente rejeitaria a ideia de tomar uma ação que envolva o sacrifício de uma pessoa como sendo moralmente aceitável, mesmo diante do dilema do bonde. Ele enfatizaria que as ações devem ser guiadas pelo dever moral e pela consideração dos princípios éticos universais, em vez de serem determinadas pelas consequências específicas de uma situação. O princípio da utilidade que foi desenvolvido pelo economista, jurista e filósofo inglês Jeremy Benton, ficou amplamente conhecido pelo aprofundamento teórico dado por John Stuart Mill, através da teoria ética desenvolvida em sua obra mais influente, Utilitarismo, publicada em 1861. O utilitarismo busca determinar a moralidade de uma ação com base na maximização da felicidade ou do prazer e na minimização do sofrimento. Mill define a moralidade pelo princípio da utilidade, que sustenta que as ações são moralmente corretas na medida em que promovem a felicidade geral. A felicidade para Mill é entendida como a busca do prazer e a ausência da dor. Embora o utilitarismo busque maximizar a felicidade geral, Mill reconhece a importância dos direitos individuais e da liberdade. Ele argumenta que a liberdade individual é fundamental para o desenvolvimento de faculdades superiores e, portanto, contribui para a felicidade geral. Contudo, critica as teorias éticas deontológicas, como a de Immanuel Kant, que se baseiam em deveres e obrigações intrínsecas. Ele defende que a moralidade deve ser avaliada pelas consequências das ações em relação à felicidade geral, em vez de aderir a princípios fixos. Embora o utilitarismo de Mill tenha sido uma contribuição significativa para a ética, ele também enfrentou críticas incluindo preocupações sobre a avaliação subjetiva da felicidade, o desafio de mensurar diferentes qualidades de prazer e a possibilidade de sacrificar os direitos individuais em nome da maioria. Se a morte de uma pessoa levasse a salvar várias outras vidas e o total de felicidade resultante fosse maior do que o sofrimento causado pela morte da primeira pessoa, o arcabouço teórico do utilitarismo consideraria essa ação como moralmente aceitável. Agora, trazemos à mente todas as atrocidades que foram perpetradas desde a formação das primeiras civilizações. A grande problemática não está no utilitarismo em si mesmo, mas reside na sua utilização por indivíduos pretenciosos ou mal-intencionados, que levantam bandeiras em que não acreditam verdadeiramente, unicamente com o propósito de atender os seus interesses exclusos. Só é possível evitar a possibilidade de que o poder concentrado em um grupo menor dê origem ao abuso de poder através da liberdade e da capacidade de tutelar sua própria segurança. Assassin's Creed nos ensina a reconhecer que através da liberdade, o caminho para o progresso será tortuoso e doloroso, mas também o pontapé para a aceitação do próprio protagonismo diante da vida e da história. Ao passo que essa aceitação também representa a negação em entregar esse protagonismo nas mãos de quem quer que seja, indivíduos supostamente iluminados que supostamente entendem exatamente do que a humanidade precisa para se elevar. No final das contas, tudo é sobre ser capaz de ter força para sustentar as consequências da própria liberdade. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Lucas Nada Mais, revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!